Minha amiga, janeiro é o mês de aniversário da Amy Martan. São centenas de kits coordenados, lençóis, edredons, com descontos de até 50%. Vale a pena porque está entrando também a nova coleção na promoção de aniversário da Amy Martan. Preços incríveis, qualidades incríveis. Nós temos lençóis para cama King Size, aqueles colchões de 2x2, aqueles King Americanos. Os grandes, não é, Marilena? Nós somos especialistas em cama, mês e banho. Você quer uma ideia? Olha esse edredom que maravilha. Esse tá lindo. Quanto tá custando? Apenas 4 pagamentos de R$ 9,90 e o porta-travesseiro com botão de Madre Pérola, apenas 4 pagamentos de R$ 2,90. Vale a pena você doar para alguém os seus edredons. É verdade. Vem aqui, faz o pacote e compra o dinheiro. Já compra tudo diferente, bonito. Olha esse aqui verde com azul, fica super diferente. Nós temos várias opções também para solteiro, também por 4 de R$ 9,90. Tem porta-travesseiro. Gente, vale a pena que nós estamos arrasando com os preços nesse mês de aniversário. Olha esse que escândalo. Esse tá um arraso, né? Tá um escândalo realmente. É, o edredom tá 4 de R$ 9,90 e o porta-travesseiro 4 de R$ 2,90. Olha, vale a pena você vir pra mim, Martão, porque dá uma queima de todos os preços. Realmente, aniversário é festa e nas compras acima de R$ 120,00. Você leva um jogo de lençol como esse aqui e a Marilena vai passar os endereços. Fala, Marilena. Nós temos duas lojas abertas no próximo domingo. Não faz mal que feriado você vem. Vai abrir. Vem cá, Paquembu, 885, Avenida Celso Garcia, 3117. Nós temos a Avenida Ibirapuera, Pradique e Coutinho e duas lojas em shopping. Shopping Center North, Shopping Morumbi Xambos, vizinho, parente, faz caravana e vem aproveitar. Queima na M, Martã. Vem.